Um pastor de 79 anos, esse pastor foi preso suspeito de ter estuprado duas filhas, duas filhas gêmeas e adotivas. O homem foi capturado na cidade de Amaragi, lá no interior de Pernambuco. Eu vou trazer a Maria Maciel para que a Maria passe informações se a polícia localizou a irmã das vítimas graças à rede social. Quer dizer, Maria, então, a irmã da vítima fez um comentário na rede social pedindo assim, caramba, eu pensei que essa pessoa que fosse presa fosse o monstro pai das minhas irmãs. E isso chamou a atenção da polícia para chegar até esse pastor, foi isso? Isso mesmo, Wilson. No meio dessa publicação, então, a Polícia Civil de Alagoas publicou uma notícia sobre a prisão de também um estuprador. E essa moça, que era irmã das vítimas, comentou lá na página achando até que fosse o suspeito. Mas não se tratava dele, mas isso foi o pontapé inicial para a Polícia Civil conseguir chegar, localizar, então, esse pastor que é considerado aí, já era foragido até por esse crime aí, pelo menos dessas duas filhas adotivas que ele abusava sexualmente desde os sete anos de idade. Aqui do meu lado está o delegado Sidney Tenório para falar com a gente, então, sobre essa prisão e esse trabalho, né, de inteligência. Bom dia, vocês conseguiram falar com a irmã das vítimas e conseguiu, então, começar a ligar esses pontos que levassem, então, até a localização do suspeito? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Exatamente, Maria. Foi um trabalho do Niesp, né, que é o Núcleo de Investigação Especial aqui da Delegacia Geral, o qual a gente coordena, que justamente teve como start dessa operação, que foi realizada na cidade de Amaragi, no estado de Pernambuco, na tarde de ontem, um comentário feito pela irmã das vítimas, né, assim, só para a gente situar, né, os telespectadores da TV Pajussara, os estupros começaram quando elas tinham sete anos, para que se entenda, era um pai de gêmeas adotivo, né, assim, esse pastor, ele morava no estado de São Paulo, ele tinha tido uma primeira união, casou-se com uma mulher que também já tinha uma outra união, no estado de São Paulo, eles vieram para a cidade de Arapiraca, já que eram, aqui, eles moraram um tempo também em Craíbas, e adotaram essas duas crianças com quatro anos na cidade de Arapiraca. Retornaram para São Paulo, as crianças já com sete anos de idade começaram os estupros, os abusos sexuais, que perduraram até o retorno deles para a cidade de Craíbas, as crianças, já adolescentes com 14 anos. Foi quando elas conversaram, uma delas conversou com a irmã, né, contou o que estava acontecendo, não é, e aí a irmã mais velha, da primeira relação da mãe, procurou a delegacia de Craíbas, né, o delegado Manoacás fez um trabalho brilhante no seu inquérito, terminou que conseguiu identificar o pastor como autor. Ele fugiu, foi para o estado de São Paulo, depois retornou para Pernambuco, de onde ele é natural, não é, então assim, aí a gente fez duas prisões, Maria, inclusive conversamos aqui com o espectador da TV Pajussara, uma em Jupi e outra em Correntes. Na segunda prisão de Jupi, a irmã fez esse comentário, o que fez com que nossos policiais do Uniesp fizessem um contato com ela, né, para que pudessem entender melhor o que tinha acontecido. Ela deu mais ou menos um norte, confirmamos que havia um mandato de prisão e aberto, e aí ela deu um norte mais ou menos de onde ele poderia estar. Fomos até a cidade, fizemos um trabalho de levantamento de inteligência lá, na cidade de Amaragi, e felizmente conseguimos localizá-lo, e agora ele já, inclusive, já está em poder aqui, já está à disposição do Poder Judiciário de Alagoas. Agora, ele chegou a confessar os crimes, né, ele ainda justificava dizendo que ele era aliciado pelas filhas? Isso, Maria, mas geralmente, infelizmente, né, esse tipo de pessoa que a gente tem, esse trabalho que a gente faz, sabe, que é um trabalho que revolta, né, nós somos policiais já com mais de 20 anos de experiência, mas cada caso do estupro do vulnerável nos traz aquele asco por conta que, às vezes, você, eram crianças de 7 anos até 14 anos, inclusive, uma delas chegou a dizer na época que achava que nem via tanta maldade no que acontecia, porque era desde os 7 que era feito aquele tipo de violência sexual contra ela. e ele veio com um comentário como esse, assim, e a gente, eu trabalho, assim, a gente trabalha muito, Maria e Wilson, com relação ao estupro do vulnerável, porque pessoas como essa não podem estar em liberdade, porque quem faz um abuso desse, com a própria duas filhas, das quais ele teve a opção, né, porque ele teve a opção, ele foi buscar as crianças para adoção porque ele quis, e faz um negócio como esse, imagina quando está solto, né, assim, então, um estuprador solto, ele coloca várias crianças e adolescentes em risco e a gente não pode permitir que isso aconteça. E o que revolta também, nesse caso, é o fato dele ser pastor evangélico e continuar atuando, né, tinha, era pastor de uma igreja lá em Pernambuco e como se nada tivesse acontecido, inclusive vizinhos, né, todo mundo ficou surpreso, né, porque era uma pessoa de bem. Isso, ele era engenheiro civil, né, na pessoa que tinha uma certa formação, então, numa cidade do interior, é uma pessoa já de destaque, ainda mais quando ele chega com essa bagagem de ser um pastor do estado de São Paulo, que tinha também atuado aqui no estado de Alagoas, rapidamente se agregou à sociedade, fez uma nova união e vivia como uma pessoa totalmente de bem naquela cidade, mas tinha esse passado sombrio aqui no estado de Alagoas, a gente está falando do crime de estupro de vulnerável, Maria, que é um dos crimes com uma das maiores penas do nosso Código Penal, cuja pena chega a 15 anos de prisão, no caso deles são 12 estupros de vulneráveis, então, assim, a gente, apesar da grande idade, né, assim, e a gente espera, né, a expectativa da polícia é de querer ter pego uma pena longa, né, infelizmente já tem 79 anos de idade, e assim, vai passar os últimos dias, talvez, de sua vida atrás das grades. Agora, o lado bom dessa história, apesar da gente trazer essa notícia tão triste, né, revoltante, é que essa, pra essa família, né, agora vai ser feita a justiça, né, como a irmã, né, que ficava naquela sensação de impunidade, que ele tinha fugido, que nunca ia encontrá-lo, dessa vez, pelo menos, a família vai ter essa sensação, e essa é a resposta que a polícia tem que dar à sociedade. Isso, né, essa família, felizmente, assim, o trabalho da irmã, assim, se destaca também, né, que a irmã buscou justiça, a irmã nunca se conformou com o fato de ele ter feito tudo aquilo, estar em liberdade, colocando, inclusive, outras crianças, do lado do centro de risco, e aproveitou, né, assim, o momento que ela teve, assim, fica o destaque, né, Maria, pra que as outras pessoas também usem as redes sociais da Polícia Civil, pra, da TV Pajussara, pra denunciar casos como esse, e diz com o 8-1, às vezes você não quer fazer ali pra não deixar o seu perfil aberto, mas se você vê uma situação, o 8-1 tá aí, também, à disposição de todos, não precisa se identificar, nesse caso da irmã, ela se identificou, ela fez questão, realmente, de, porque não tava conseguindo conviver com duas irmãs, que a gente sabe que o trauma pra essas crianças e adolescentes vai ser, vai ser, vai ser, pra sempre. Obrigada, delegado, pelas informações, então, mais um trabalho importante, feito pela Polícia Civil de Alagoas, que conseguiu localizar e prender esse pastor evangélico aí, de 79 anos, no primeiro vídeo, no primeiro vivo, na minha entrada ao vivo, Wilson, a gente falava do monstro do sertão, aquele ali já perdeu o cargo, já perdeu o posto, porque esse pastor, com essa história, é muito mais do que uma monstruosidade, é com você, aí, no estúdio. Perfeito, Maria, concordo com você. É monstro em dobro, né? Porque são duas meninas, como disse bem o delegado, o torcido Antenório, que ele teve a opção de buscar pra, pra ser, se tornar pai dela, não é? Com o dando pra dar carinho, proteção e amor, e foi o que que ele fez. Tirou a pureza, a infância, né? Com essa violência descabida de quem deveria dar amor e proteção. Infelizmente, e o delegado, o torcido Antenório, disse uma coisa importantíssima, figuras como essa não podem estar no convívio da sociedade, porque é um risco, né? Se fazia isso com quem ele foi buscar pra ser filha, você imagine com outras pessoas que não têm o mesmo vínculo, não é? E ainda se passando de bom moço. Lembrando que uma figura como essa, se diz pastor, porque a grande maioria dos pastores são pessoas decentes, que levam a palavra de Deus, que confortam as famílias, que lembra sobre os princípios da família, não um vagabundo como esse, que se faz dizer que é pastor, né? Quer dizer, um lobo na pele de cordeiro, que eu espero agora, independente da idade dele, que ele fique durante até o final da vida, atrás das graças pra refletir. É o que eu desejo. Obrigado, Maria. Agradeço também ao delegado do torcido Antenório, pelo brilhante trabalho feito por toda a equipe também. Importante também, a equipe da Bahia, né? Com esse vínculo e essa conexão, que é muito importante. Muito bem. Obrigado, Maria. Olha a figura aí, ó. Ainda recebeu o policial tranquilamente. Não, o que foi que houve? Como se fosse uma coisa comum. Já pensou? Como se aquilo fosse uma pessoa... Vejam a que ponto chega. O torcido Antenório confirmou. Ratificou o que a gente já tinha comentado aqui. As meninas, quando foram pegas com 4 anos de idade por ele, pra criar, né? Aos 7 começaram os abusos. Abusos sexuais. Relações sexuais. Não é só toque, não. Ele teve relações sexuais com ela. Tanto é que as meninas cresceram achando que isso, esse comportamento e essas atitudes, era uma coisa comum. Até ter um discernimento de adolescentes, né? Perceberem que aquilo estava fora do padrão. E buscarem ajuda com as irmãs e muito mais. A peregrinação aconteceu e graças a um comentário de uma irmã, a polícia civil atenta foi lá e disse, opa, vamos dar o bote nele agora. E assim aconteceu. Espero que ele agora passe um bom tempo atrás das grades.